E aí, pessoal, eu assisti Conspiração, que tá disponível lá na HBO, e eu gostei muito, achei bem interessante. É um filme lento, que não é todo mundo que gosta, vamos dizer bem sinceramente, né? Mas, ao mesmo tempo, pra quem gosta ali de história, bah, é um filmão. Porque trata-se da conversa super particular que tiveram lá os oficiais nazistas. Então, presente tava o Heinrich Heidrich, o Adolf Eichmann, o Wilhelm não sei o que, o Wilhelm outro, o Rudolf Lange, o Gerhard Klopfer. Então, tinham vários oficiais nazistas, não do primeiro escalão, né? Mas, vamos dizer assim, do segundo escalão, amando do Warren, do Himmler e do próprio Hitler, né? Então, é uma escadinha, foram mandando ali, pá. E quem tava comandando tudo isso foi o Heidrich. Eu achava que era o Weichmann que tinha, assim, tido a ideia de fazer a operação, solução final, mas eu acho que foi o Heidrich. Não sei, ali no filme ficou meio confuso, assim, porque na história eu lembrava, se alguém sabe aí, me responde. Porque tem até um filme que é o Adolf Eichmann que inventou qual que seria a operação final, sabe? Então, não sei, não sei por que que mudaram isso. Mas, enfim, tem o Tom Redderson também como um operador. Achei isso bem engraçado, porque ele, né, apareceu só como um mero figurante ali. E eu disse, ué, o que ele tá fazendo ali? Só atores muito bons. Tem vários atores bons, mas a gente pode começar pelo Kenneth Branigan e o Stanley Tucci, como os principais. E eu achei muito bom. Eles estavam, assim, bem legal. E também tem a parte do... Ali acontece, claro, que não é totalmente real, né? Mas é um arquivo que acharam e ele nunca tinha sido mostrado desde então, uma coisa assim, sabe? Eu achei bem interessante. E eu também estudei depois um pouco, porque ali eles falam como se o Goring não gostaria de que a solução final fosse matar os judeus. Mas, ao mesmo tempo, depois falam que sim. Então, eu fiquei muito na dúvida do que que realmente era, sabe? Mas, enfim, eu pensei, se precisa estudar mais, porque eu não tô entendendo. Porque ali no filme, o Adolf Eitman ficou como se ele não fosse malvado. Só que eu sei muito bem que até depois ele morreu e foi levado... Os israelitas conseguiram pegar ele ali na Argentina quando ele fugiu. E aí depois eles deportaram ele lá pro Israel pra enforcar ele em praça pública por causa dos crimes dele. Então, né? E o Haydrick, ele sofreu um acidente. E aí, eu acho que os americanos feriram ele e ele acabou infeccionando as feridas e morreu em coma. Ficou em coma, assim, e aí morreu depois também. Mas, enfim, ficou essas partes, assim, um pouco desconexas. Porque eu achava que o Goring... Ali no filme pareceu que o Goring não queria aquilo, mas todos queriam aquilo. E depois eu vi num documentário que ele queria sim. Então, não sei, né? E também é legal. Porque foi um ambiente no filme, uma hora e meia, só ali. Então, imagina só assistir um filme que o cenário é só essa reunião. E, ao mesmo tempo, não ficou muito arrastado. É bem complicado, assim. É um trabalho bem interessante conseguir fazer um filme legal que fica só num cenário, né? E mostrar também essa situação. Assim, ficou como se o Eichmann que tivesse deixado esses documentos ali pra que fossem achados. É isso que eu achei estranho. Porque desde o começo do filme é como se ele estivesse pegando aqueles documentos pra guardar. E era pra colocar tudo fora pra não ter... Né?